E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um vlog de leitura e a gente vai ler juntos Brisinger, que é o terceiro livro de Eragon, do Ciclo da Herança. O primeiro é Eragon, que já tem vlog aqui no canal, Eldest é o segundo, que também tem vlog aqui no canal, e Brisinger é o terceiro, que a gente começa o vlog hoje. Eu tô super ansiosa pra ler, porque eu sei que muita gente me falou que esse daqui é o melhor da série. Sério, vocês não podem falar isso pra uma pessoa ansiosa, gente. E hoje a gente começa esse vlog de leitura. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho de notificação também, porque me ajuda muito, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui no canal, né? Compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha no Twitter, compartilha nos stories, compartilha com todo mundo, porque me ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vlog de leitura! Oi, gente! Já comecei a ler Brisinger, e olha essa capa, eu acho ela maravilhosa. Mas eu tô mega ansiosa pra ler, porque eu postei já o vlog de Eragon no canal. Se você ainda não viu, vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E postei também o vlog de Eldest, que foi o último que eu postei. Vou deixar no card aqui em cima também. E muita gente comentou lá no vlog de Eldest, que esse Brisinger é o melhor da série, e que eu vou me surpreender muito com várias coisas que vão acontecer com um personagem especial. E eu tô, tipo, enlouquecida, porque você sabe que você não pode dar essas... falar essas coisas pra uma pessoa ansiosa, né? Porque a pessoa ansiosa, ela não desliga, gente. Eu fico pensando isso toda vez que eu abro o livro. E aí, eu tô bem ansiosa pra ler. Eu já comecei, e tá bem na continuação. Tá, tipo, bem depois que aconteceu a guerra, que finalizou o Eldest, né? Então, tá bem depois dessa parte da guerra. E o Eragon e o Ron, eles foram atrás da Katrina, lá em Helgrind, que é o lugar, tipo, a casa dos Hazak, sabe? E agora, exatamente nesse momento, eles estão entrando, e eles descobriram que o Galbatorix meio que jogou magia lá no covil dos Hazak, pra aparecer um negócio, só que na verdade é outro. Então, era, tipo, uma ilusão, assim. E tô muito chocada, porque subestimaram o Galbatorix. Mas tô bem ansiosa pra ler. Cara, eu nem acredito que esteja no terceiro livro. Tô gostando muito. E é isso, vamos ver no que vai dar. Gente, mas já tá numa treta atrás de treta. Eles entraram lá no covil dos Hazak, né? Aí, eles tiveram que lutar com os Letreblacla... Bra... Calma. Letreblaca. É muito difícil os nomes, eu tô falando sério. E... Teve toda uma batalha, não sei o quê, e aí o Ergon e o Ron foram mais pra dentro do... Eles venceram, né? E foram pra dentro do covil pra tentar achar a cela da Katrina pra poder salvar ela. Só que tinha várias celas, né? E aí, o Ron foi direto pra cela da Katrina pra poder abrir. E o Ergon começou a abrir outras celas. Umas que não tinha nada. E aí, ele abriu a cela... Do Sloan. Que é o açougueiro, né? Que fez todo aquele Paranauê. Já não é boa pessoa. Aí, meio que... Meio que vendeu o Ron pro Sazak, mas levou a Katrina. Ih, vai dar treta. Alguém vai jogar na cara desse açougueiro. Palhaço. Eu aqui, com o meu cobertor. Gente, faz um barulho nessa rua, pelo amor de Deus. Então, eu tô lendo Brisinger. E... O Ergon me irrita às vezes, sabe, gente? Eu acho que às vezes ele tem umas atitudes tão irresponsáveis. E ele teve umas agora, tipo, igual do primeiro livro. E não era pra ser assim, né? Porque, tipo, já amadureceu. Tem todo processo. Mas eu fiquei muito satisfeita com o que ele fez com o Sloan. Porque, realmente, o cara é um babaca. Coitada da Katrina. E tô feliz que agora eles se encontraram. Mas tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer agora nesse livro. Porque, realmente, não é um livro, assim, que a gente... A única coisa que eu sei mesmo... É... Que vai ter uma batalha no final com o Galbathorix e o Ergon. É a única coisa que eu sei do final. E que eu acho que ele vai acabar com a Arya. Mas eu posso confirmar isso? Não. Né? Porque já me surpreendeu. Eu achei que era o Ron que ia trair ele. Mas não foi, né? Então é aí que você fica se questionando. Gente, tá muito frio. Mas eu tô numa parte aqui do livro que tá me dando muita aflição. Que é uma parte que eles começam a riscar o braço pra ver quem é mais poderoso que o outro. Riscar o braço não é, tipo, com a faca, assim. Tá me dando muito nervoso, muita aflição. Gente, eu tô lendo esse livro muito desconfiada. No outro vlog de leitura do Eldest, alguém comentou assim no meu vídeo. Ai, porque você vai se surpre... Sei lá. Comentou sobre um personagem que eu vou me surpreender. Alguma coisa assim. Que vai acontecer, tipo, uma reviravolta com esse personagem. Que vai parecer ser uma pessoa. Não é? Alguma coisa assim. Vou deixar o comentário aqui pra vocês. E eu só consigo pensar nisso. Eu fico desconfiando de todo mundo. Não pro mal, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer, sabe? Alguma coisa inesperada. Isso é um spoiler velado, viu? Já quero avisar vocês. Que daí você fica esperando a coisa acontecer. Mas tô gostando do livro, gente. Muito, inclusive, mais do que os outros. Eu acho que porque... Assim, o Eragon já tomou algumas iniciativas, assim, meio infantis ainda. Mas... Tem muito mais coisa acontecendo, sabe? Nossa, meu nariz tá muito... Como é que fala? É porque tá frio. E aí eu fico limpando, assim. Porque desde que eu fiz a cirurgia de carne esponjosa, ele fica escorrendo muito. Daí eu fico, tipo... Limpando. E daí ficou uma casquinha, assim, ó. Que machucou. Eu tô gostando do livro, assim. Tem muito mais coisa. Porque a gente sabe, tem muito mais informação. Então é muito mais fácil a gente entrar na história e começar a criar teorias, entendeu? Já tem várias, né? Mas enfim. Eu acho que até agora, assim... É... Eu tô na metade do livro. Eu acho que tá numa constante, assim, num negócio parado de a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, sabe? Tipo, a qualquer momento pode ter uma reviravolta. A qualquer momento a gente pode descobrir alguma coisa. Porque a gente só tá, tipo, se preparando pra combater o Galbatórix. Mas a gente só... A gente tá vendo que, tipo, ele é muito mais poderoso do que a gente imaginava. E isso, a gente fica, tipo, meio... E aí, meu amor? Como é que vai ser? É... Tá bem arrastadinho, assim, esse começo, eu achei. Arrastadinho, não. Tem coisas acontecendo, mas nada muito, tipo, wow, sabe? Tipo, por exemplo, o Ergon foi lá e quitou as dívidas que ele tinha com algumas pessoas. Nossa, me deu uma cabeça... Dor de cabeça muito forte, meu Deus. Ele quitou as dívidas que ele teve... Que ele tinha com algumas pessoas. Isso foi super legal de ver. Mas, assim, nada wow aconteceu, sabe? Tipo, meu Deus. Teve uma batalha também. E a única coisa que a gente descobriu é que o Galbatórix colocou um feitiço nos soldados dele. Pra que eles não sintam dor. Então, vai ficar muito mais difícil dos Varden, né? Combater em eles. Agora, eles vão ter que achar alguma coisa pra colocar nos soldados dos Varden. Pra ficar no mesmo nível. O Ron e a Katrina vão casar. E, pelo jeito, eles vão ter um filho também. Mas, eles precisam casar primeiro, né? Porque, senão... Naquela época e tal. E eu tô nessa parte que eles vão casar. Vamos ver o que vai acontecer agora. Gente, tá rolando o maior problema lá no negócio dos anões, gente. Agora, o Ergun quase é morto por outro clã que não quer que ele... E... Ó, o negócio de política, de religião. Assim, tudo nesse livro é muito complexo. É muito denso. É... Tem essa coisa mesmo de cada espécie levar muito a sério a... As tradições. Como é vivido. E... É muito tenso, gente. Eu tô bem... É bem denso, assim, mesmo. Esse... Esse livro, eu acho que é ainda mais. Porque mostra um pouco dos outros... Das outras espécies. E ainda a gente tá adentrando um pouco mais nos anões. Tem um pouco dos Varden e tudo mais. Então, tá um negócio meio complexo. E chegou no momento de divisão. Divisão, não. De conflito de interesses, sabe? E aí, o negócio fica pesado. Ai, gente, sabe? Eu tô lendo esse livro, mas parece que eu não saio do lugar. Parece que eu não saio do lugar. É... Não vi o Galbatórix uma vez nessa vida. Só ouço falar dele. Devo me preocupar? Pode ser. Que ele nem exista, aquelas. Pode ser. Então, assim, tô um pouco nervosa. Não sei o que pensar. Eu vou terminar esse livro. Mas daí, depois eu vou focar em Six of Crows. Em outros mais de romance. Porque eu tô lendo muita fantasia. Tô ficando bitolada. Aí, depois vai passar um tempo. Eu vou ler Herança. Pra terminar logo. Tudo isso. Que eu tô curiosa também, né? Mas, enfim. Eu vou continuar lendo aqui. Vamos ver no que vai dar. Gente, eu tô colocando aqui pra gravar enquanto eu leio. Porque eu acho realmente que eu cheguei numa parte. Que eu vou descobrir alguma coisa que eu não sei ainda. Mas tá. Tô achando que eu vou descobrir alguma coisa. Calma. Ai, Senhor Jesus Cristo. Uma coisa pior é que essa coisa que o Erdogan não sabe. Que a gente também não sabe. A Safira sabe, o Oromis e o Glaerde. Que é o dragão do Oromis. Eles sabem. E eu não sei. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia. O Murtag é meio irmão do Erdogan. Não é irmão, irmão. Ou seja. Calma, eu tô normal. Sabe quando você fica pulando, tipo. Pro final da página pra ver o que que é. O que que é mesmo. Mas calma. Uai, gente. Calma. Eu li o final. Uai. Mas, gente. Tá falando aqui. Não vou falar nada sobre o seu pai. Ou o seu meu irmão. Gente. Gente. Já mais. Ai, mas ele é. Ai, meu Deus. Gente. Coitada. Olha. Esse livro surpreende. Esse livro, assim. Ele enrola, enrola, enrola. Não é que ele enrola. Eu sei que tem todo um processo do livro. Ai, eu tô nervosa, gente. Eu sei que tem todo um processo do livro. Mas eu tô muito chocada. Oi, gente. Eu acabei Brissinger. 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 Difícil falar, né? Cara, eu fico, assim, muito chocada. É como nas últimas 200 páginas, assim, do livro que as coisas começam a acontecer mesmo. Tipo, reviravoltas, decisões, descobertas. Fica tudo pro final do livro. No meio do livro, é uma construção pra chegar no final. Então, tem todo um processo. E, assim, eu falo. Essa saga, ela é bem densa e intensa. E não é fácil de ler. É muito descritiva. Ele descreve muito as situações, as batalhas. Então, tem muitos momentos, assim, que ele é bem descritivo. E se você não gosta desse tipo de livro, pode ser que canse bastante. Eu demorei bastante pra ler Brissinger. Mas eu sempre lia um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. E aí não fluía muito. Então, se você for ler esse livro, leia, tipo, de 50 em 50 páginas. Porque ajuda bastante. Eu tava fazendo isso no começo e fiz agora no final também. Mas no meio que deu uma dificuldade, assim. Mas eu amei, amei, amei. Eu amei descobrir, assim... Porque, assim, o final desse livro, ele é um pontapé pro último livro, né? Que é a herança. Então, meio que tá naquele fio de tensão. As coisas vão se resolver no próximo livro. A gente vai ter um final. E agora a gente já tem com mais clareza tudo o que aconteceu. E todas as armas que a gente tem na nossa mão. Na mão do Eragon, né? A gente... E uma coisa que eu fui percebendo também. É que é muito legal o livro ser denso, descritivo. Demorar pras coisas acontecerem. É muito legal ter essa construção dos personagens, dos lugares. Das situações. Da guerra em si. Porque a gente vai pegando... A gente vai ficando afeiçoado pelos personagens. A gente vai pegando um apego neles, assim. Que... Eles viram parte da nossa família mesmo. Eles viram parte, assim, do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, já ia... Já vou começar outro livro de outra saga. Mas tô louca pra pegar o próximo livro pra saber o que vai acontecer, sabe? Eu sei que eu não vou ter muito tempo pra me dedicar pro Herança agora. Então eu vou ler outros livros pra depois terminar a saga. Mas a gente fica sentindo falta da situação. Fica curioso pra saber o que vai acontecer. Mesmo que a gente saiba que o livro é mais denso. Ele demanda um pouco mais de atenção. Mas vale muito a pena, sabe? É uma construção de um universo totalmente novo. E complexo. E completo, sabe? É uma coisa que é gratificante, né? Quando a gente vê um universo complexo, sem furos, sem curvas, assim. Mas eu já digo que eu tô bem chocada com o final desse livro. É uma mistura de tristeza, alívio, choque e diversas coisas. Mas é muito engraçado porque depois de três livros, o Galbatórix foi aparecer só nos últimos capítulos. Loucura, né? A gente fica com medo dele o rolê inteiro e só vai aparecer agora. Enfim. Mas é isso. Ansiosa pro próximo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.